Naruto Storm 4 X1 A gente vai lutar, tipo, a gente vai pegar os personagens, vai lutar E só pra ser diferente, a gente só vai poder pegar um personagem Porque ali ó, não tem os dois pra escolher, tudo O negócio você coloca lá... Eu não sei se isso Gente, já deixa o like, se inscreve, compartilha Gente, esse personagem, ele é um chisui Chisui Só vê essa pessoa que entrou aí na live Tá Cabuto Gente, aqui ó, tem o Pain Tem o Nogache Tem o Conan, que eles são trios O Orochimaru É, aqui ó, ele é o Bito O Bito com os três caminhos e o... E o Naruto Salve, salve, rapaziada Sejam todos bem-vindos à live do Breno Marquezinho Mais um dia É Eu sou o Breno Eu sou o Tony Sejam todos bem-vindos É Eu já vou escolher meu time Não é time Hoje, pai, vai ser live só de um personagem Um? É Você só vai poder escolher um Vixe, vamos lá então Escolhi aqui o Shibuto Neji Neji? Tá, você vai ter que saber Ah, mãe Chisui Chisui Nos possibilidades Me apelando um jogo, pai Ó, você caiu no primeiro mapa Tipo, tava no primeiro mapa aí Caiu no primeiro mapa Tá ótimo Tãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã a agulha a agulha hello a não como que pegou opa não entendi nada não entendi nada você entender alguma coisa não só sei que pegou eu também não há como vencer esse genjutsu ah não é oi tudo bem aí oi não oi 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 é bom para a coelha né Toma Não Boa Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Mano, como é que eu peguei? Quem venceu? Eu! Você que venceu! Eita! Chegou, eita! Toma, meteoro! Oi! Toma ali metrário de novo Quem vai vencer esse round, pai? Sei não Toma ali metrário de novo Não Ah não Ah não Bora É venci Eu venci Venci Consegui Link B É velhinho Você venceu Essa foi hard Porque tipo A gente só pode escolher um Um único Não Vamos ver qual que eu escolhi agora Eu vou de Eu vou de Faske Eu vou de Faske Eu vou de Faske Não 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 Eu vou de Faske 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 O meu ta correndo sozinho Ta correndo sozinho Ah, para aí tu mamãe O meu também O meu as vezes no Storm também dá De correr automático O meu oi O meu a ira Põe para a bolinha Eu não tenho nada Eu tenho tudo Não vou não Eu não tenho tudo Ele vai dar o boom! já era você não fica bravinho né se você tá ganhando né da xilicinho né esse eu sei jogar né então você vai com os três caminhos o pé simples a ideia de folha tava lá tranquilo o cara só chegou a dar um cheiro a tenser destruiu tudo a gente vai me esconder de ajudar a casuke não 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 Gira a tensão! Toma! Vem para o mundo! Não era nem para eu ter usado super! Eu nem precisei usar! Não ativo despertar! Não! Nossa! Agora só na luta! Sem chakra! Só na porrada mesmo! Não! Agora eles estão falando a mesma língua! Calma isso! Ah, mas eu posso pular! Tirei a alma! Não vai para trás! Não vai para trás! Tipo, o personagem que eu estou não afilando! Não! Não! Você só tem que saber jogar! Nem tem personagem que é super apelado! Eu admito! Mas! E ataque nem é tanto! Tipo! Ele não tem ataque bom! Não tem tanto! Eu quero mais pegar o bagulho! Mas como pegou? O que é que é bom? Você estava distraindo? E foi treinando! Eu nenhum negocinho de chakra Enquanto! Enquanto meu negocio foi lá! Vai seguir! Vai seguir pra também são do ataque! Os zoitamentos písabrosondos que deu fatores! Eu não vou falhar em tornar meus ideais uma realidade Tá, agora eu não pego o pesado Tem que jogar Eu não vou ficar chorando Não, é sério Eu não vou pegar pesado Não, não tem que ficar chorando, eu vou jogar Tá bom Já que você que, você que pediu Cadê, cadê Não, 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 não Jóinha Ele falou, deixa o like Primeiro Hokage Hashirama ponju Elas estão queimando Vamos lá, entendi Como é que ela está defendendo? Eu não quero matar Eu defendi, nem defendendo Dá para atirar ele Não, eu vou despertar Não Não Vamos me dispersar Não Não Ah não, mano Eu estava batendo Agora você vai ver Eu vou pegar o gol De ver que eu te mato? Mato então, vai Eu te mato o que quer Ah não, ele cai Ah não, ele cai Não, não sai nada Não, ele faz Ele faz Não, ele faz sim Ele é forte Calma aí, eu só não vi se foi brigado e não pegou Sim, eu vou te descer O dragão de madeira estava treto e o dragão de madeira Aí quando você não viu, soltando ataque Você não viu Aí eu fui lá e peguei Não Como é que não pegou Não Mas eu saio do bagulho, não saio de novo Perda que eu te mato Só na paulada mesmo Não Também né Eu fiquei me chocando, sério Se você deixar Eu caio da minha fixária Eu queria fazer o meu bichinho É isso mesmo que eu queria fazer Só deu uma voadora né pai É Voadora Matou S de novo Três seguidas É, tá jogando bem Eu nem treinei, tá Naruto Shippuden Ultimate Ninja tá bom Storm 4, bota o 4 eu vou com um personagem que eu sei jogar eu já tô com ele você vai de Pai, o pai, você vai de Pai pai, que destruiu a vila da folha você disse que a vila da folha, mas não tem tanta folha eu tenho um escudo com minhas próprias mãos totalmente corregado, jogado gol aceita o julgamento invadiu a vila da folha aceita o julgamento a gente esperou que eu tava no chão, né safado não, ah de novo não, velho nooo nooo O que é isso que ele vai fazer? Eu não tô preso, que eu não vou deixar. Ah, mano, não é pra você pegar. Não. A única coisa era fazer com o Upen estar com o seu despertício. Corre, negada! Não. Parece que ele esforcei demais. Todo poderoso. A pressionagem que eu estou foi criada pelo Orotimaru. Não! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Aceite o jogo. Já chega! Segundo round. Lutem! Ataque! Enconso todo poderoso. E aí? Atoque! 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 vai ficar abaixo agora não ia ter mais live todo dia temos live vamos ver qual que é o que aconteceu? acho que eu não mostrei nada não o que você não pegou? uhum não mostrou nada comigo tem mais um ainda já era? eu acho que o pior é carinha pro jogo você deu pra ele já ganhei já não não toda manhã você pegou um personagem que você não sabe ver daqui você cai e o seu personagem cai você cai e o seu personagem cai ah não bunda você cai O que?